Fala aí galera, beleza? Aqui é o Ed novamente, como prometido, continuidade lá do vídeo, tá? Da primeira partida da Paraty com a Futec, eu tô aqui com o Douglas, tá? E aí pessoal, beleza? Eu vou passar ali pra outra câmera, isso aqui é só abertura, vamos fazer umas perguntas e respostas aqui com ele de muita coisa que vocês inscritos aqui do canal ficaram perguntando pra mim, tá? A respeito desse swap de motor da Paraty. Então, sem mais delongas, bora lá! A ponta do cabo da embreagem é onde tá a diferença. Dos apês mais antigos, a regulagem fica na capa do cabo. E no caso desse, mais moderna, a regulagem é na ponta do cabo, como é igual do 1.0. Porém, no 1.0 ele é mais curto. Aí precisa ser um mais comprido. O outro cabo lá também é do... O cabo da embreagem é o cabo do acelerador. Do acelerador também, do acelerador também dá uma diferença. Dá, ele é um pouquinho mais curto do 1.0. Na realidade, o cabo de acelerador, ele tem diversos modelos, né? Então, tem que pegar especificamente o ângulo, o motor certinho. Aí você vai passar pra mim. Exatamente. Eu jogo aí na descrição pra vocês, galera. Exato. Resumindo. Eu falei pra ele vir aqui que tava tudo pronto. Só a gente ia dar com o carro, mas aí descobri que tinha um monte de coisa linda que falta fazer. Mas que a gente pode ajudar, a gente ajuda. Mas deu partida e ficou bonito o barulho, né? Ficou legal, poxa. Pô, meu, eu nunca tinha ouvido um 4 em 1 direto assim. Ficou um barulho legal. Basta aguentar andar, né? Com um barulho desse jeito. Não, mas a gente vai fazer escapamento. Eu vou fazer um negócio bem legal nesse escapamento, que ele vai do 4 em 1, ele vai pra um esportivo no lugar do intermediário, vai ter um esportivo. Sim. Aí ele vai ter um difusor. Depois do esportivo, vai ter um difusor. Lá atrás, né? Depois do intermediário. Antes do final. Antes do abastador final, vai ter um difusor. Então, quando eu quiser andar fazendo um pouco de barulho, só que já vai ser um barulho mais encorpado, que ele vai passar pelo esportivo primeiro. Não vai ser parecendo junta queimada, tal. Ah, é abertão direto, né? Abertão direto. É, mas tá bem legal. Legal a ideia. E atrás, no finalzão, vou deixar o original. Sim. Então, quando eu quiser andar um pouco mais comportado, tal. Sim. E quando eu quiser fazer barulho, não vai ser tanto barulho. Não vai ser tanto barulho, vai dar pra andar. Na verdade, acho que eu vou andar com ele aberto, né? Só quando minha mulher estiver dentro, que eu acho que vou ter que ir. Vamos ver quanto tempo vai aumentar. Então, é isso, galera. Tem mais algumas dúvidas, né? Que o pessoal perguntou sobre agregado também. Lá no... Meu, é um negócio que todo mundo tem muita dúvida. Sim. E eu perguntei pra uma par de mecânico amigo meio, cada um me falou um negócio diferente. E você foi o único que pegou lá o celular e me mostrou. Vai, Ed? Eu vou pôr as fotos depois, galera. Porque ele me mostrou as diferenças, tá? Até respondi uma besteira. Um cara perguntou pra mim se o agregado do quadrado também seria a mesma coisa. Eu falei, cara, eu acho que deve ser, porque a bandeja é a mesma coisa, tudo igual. A parte de trás ali é bem diferente do agregado dos bolas, G3, G4, é um agregado mais largo, enfim. Ah, do bola é igual? Do bola é igual. Dos bolas, existem os primeiros bolas que saíram, saíram bola em 94. Vocês vão ver, mas tem bola em 94 e modelo em 95. Então... Esse daí ainda é igual no quadrado. Aí os 9 e meia pra frente já saíram igual no G3, G4. A diferença é no final do agregado, né? Exatamente. Daquilo que você me mostrou lá. Galera, vou pôr no próximo vídeo. É mais fácil de aplicar. É mais fácil de entender as diferenças, é. Mas olhando, pra quem não entende tanto, olhando parece que é tudo igual, galera. Mas deve ter um... Meu, quantos tipos de agregado deve ter desse cara? Ah, deve ter bastante. Pelo que a gente viu, só o que você comprou, os três já. É, só o que eu comprei tem três, diferente de 1.0. Exatamente. Fora o AP ainda. Exatamente. Que mais, que mais... Ah, em questão também, que eu quebrei muito a cabeça, quando eu fui fazer o swap de motor. Galera, tudo, meu... Comprei a injeção, com módulo, chicote, tudo completinho. Sim. Aí comecei a tirar, fiz vídeo e tal, tirando. Falei, meu, só tirar um e colocar o outro. Só que na hora que eu fui olhar as tomadinhas, Não é compatível com esse chicote moderno. Ah, sim. A ligação interna lá, de baixo do painel. Aí ficou a dúvida. Dá pra usar com a injeção moderna em um carro mais antigo que nem esse? Ou só com o Futec? Não, dá pra usar com a... No caso dele, é que ele comprou o motor flex. E o motor flex ele só saiu nos G4, 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 né? Então o chicote interno, na parte de dentro do painel, o plug, o que interliga o chicote da injeção com o resto do chicote do carro, o plug é diferente. Porém, não é que não dá pra usar, não é plug in play, porém você tem que só trocar o plug. É, você vai trocar o plug, só que você tem que achar a afiação, tudo certinho, e mais dá pra ligar. Só passando por dia a favor da minha mulher, pô. Agora já era. Então dá pra usar, então. Não precisava ter comprado o Futec, chicote, nem nada. Se fosse andar originalzinho, leva pra andar com o Google. Mas tem a vantagem da Futec também. Não, com certeza, não. A Futec tem diversos recursos, dá pra fazer muita coisa. Mesmo assim, só com 4 em 1, a polha é regulada, do jeito que já tá ali um pouquinho mexido, né? Não tá totalmente original. Sim, mas já... Já dá pra tirar uma coisinha lá. Já consegue melhorar a cavalaria, já consegue arrancar uns cavalinhos ali, então... E mais pra frente... Dá um spoiler, hein, galera. Mais pra frente tô pensando, tô pensando ainda, será? E talvez pôr uma turbininha ali, não sei. Um canapolzinho aí, só pra um pouquinho mais de ar pra dentro do motor ali, só. Aí tá no esquema já, né? Sim. No caso... Provavelmente é mudar os bicos, né, os injetores, porque... O vazão maior. Exato. Pra poder atender a cavalaria que vai atingir. Mas aí tirando isso, acho que é só isso. O bico, coletor, né? Coletor pro... Coletor de escape. Pô, pior que tá uma bonita esse coletor aí. Serâmica. Mas você escolhe entre boniteza e potência, né? É, cara. Aí fica a seu critério. Vou tentar achar um coletor de... Pra turbo, com banho cenâmico. Mas se não tiver, dá pra nada fazer. Os caras acham que era 4D lá que fizeram esse daí, né? Sim, sim. Tem um pessoal conhecido também aqui. O Dinho faz. Você tem vários contatos lá, galera. Tem, tem gente... O que você precisar, a gente... O que a gente puder ajudar com os contatos aí, a gente vai passando. Inclusive, galera... É... Não é um disney-mômetro, né? Um dinamômetro de verdade. Um dinamômetro de verdade. E nesse dinamômetro aí, galera, a gente tá pensando em fazer o acerto fino da AFT. Por quê? Como ele já disse, né? Todo mundo sabe. Esse motor é um motor flex. E eu quero muito, muito mesmo ter a opção. Na verdade, eu vou rodar no álcool. Sim. Mas, é legal ter um mapinha ali pra gasolina, sei lá, se um dia, sei lá, o álcool passar o preso da gasolina, por exemplo, que já tá perto. Vai saber, né? É, aí às vezes eu vou fazer uma viagem longa, talvez com o carro, às vezes compensa numa viagem, você joga numa mapinha da gasolina, faz a viagem, e depois volta a rodar no etanol de novo. Exato. E pra fazer isso, nada melhor do que no Dino, né? Exatamente. É onde a gente consegue tirar tudo, extrair tudo que tem, né? De calor. Esse carro aí solta foguinho? Sim, com certeza. Com FT dá pra fazer? Aqueles bem... Famosos two-step? É, bangs and pops lá. Pops and the bangs. Pops and the bangs. Também, dá pra gente fazer também isso aí. Dá pra fazer também. Mas mesmo se eu fizesse esquema de deixar o escapamento original no final, ou não? É, não, assim, esse... Só quando tiver aberto o... Esse recurso, né, ele só tá disponível na linha Power FT. Porém, nesse daí a gente consegue, com alguns recursos lá, a gente consegue fazer isso. Isso aqui é tipo um acessóriozinho que cai a parte? É, não, não, não é a parte. É um software, tá dentro... Ah, na programação dela. Exatamente, é. Uou, meu. É, ia se lê, cara, eu andando lá da BTG, Bertioga, passo perto da Guarda Civil... Não, mas os caras são todos meus amigos, não vou fazer isso com eles, não. Não, é uma brincadeira, gente. Não pode, hein. Só quando não tiver ninguém por perto. Não pode assustar o pessoal, não. Então, é isso, basicamente. Vai ficar forte, né, que já é praticamente 100 cv de motor, né? 99 cv. É, pô, finalmente vem 100 cv, a gente... O FTE tentar uns 110 cv, aí, talvez? É, eu não garanto 10 cv, não, mas uns 5, 6 cv a gente consegue arrancar mais, aí. Vamos ver. Se bem que tem um escapamento também, então é provável. Tá com 4 em 1, né? Sim. 4 em 1, acho que... Diz a lenda aí que esse 4 em 1, aí, com banho cerâmico, melhora um pouco o fluxo ali dos gases e que melhora o pouco a potência. É, nesse caso aí não é muita coisa, mas já ajuda. E preocupou o fio esportivo, também. Sim, ajuda, tudo, tudo ajuda, né? Tudo vai... E aí, no dinamômetro é que a gente vai tirar a prova mesmo. Tá. De que se tá fazendo um efeito mesmo. Mais uma dúvida. No caso, daria pra rodar com aquela injeção que eu comprei original, mas é porque eu comprei a coluna de direção completa, já com o transponder e a chave. Ou não necessariamente consegue também de outro jeito. Consegue, tranquilamente, dá pra adaptar o transponder aí. Mesmo sem o transponder. A antena do transponder no miolo da chave aí, tranquilo, qualquer... Mesmo se não tiver. Mesmo se não tiver. Consegue. Ah, então, isso é importante, porque já me perguntava também, eu não sabia, cara. O miolo da chave ali, ele já foi... já dá pra você colocar. A única coisa que, dependendo do modelo do carro, se for um quadrado ou até mesmo bola, o acabamento da coluna ali. Talvez tenha que abrir um pouco o acabamento pra encaixar a antena ali do transponder. Agora, uma das últimas perguntas aí, mais importantes de todas. Muita gente me pergunta, quanto sai pra fazer qualquer projetinha aí com uma AFT, o mais basiquinho aí, que a gente tava fazendo uns cálculos. É difícil, é difícil a gente acertar, assim, exatamente quanto vai gastar. A parte, assim, a parte, né, o mínimo, no caso, vai... É, o mínimo que se gasta. Vamos imaginar um carro que não é injetado, ele é um carro com carburador, tá? Com carburador. Dependendo das peças aí, de repente, encontra alguma coisa usadinho. Aqui no caso, só AFT, tá dois pau quase, né? A 300, que é a mais barata. É, a versão de entrada aí, né? 1800. Aí vai ter o chicote, né? Exatamente. O chicote, a parte da instalação. Coletor de admissão, com... Isso a gente tá falando também, né, do... De Volkswagen, no caso. Coletor de admissão, que é mais fácil de encontrar. É, no caso do Uno, o pessoal pergunta muito, por causa do Uno 1.6R, acho que é mais caro ainda, né? Sim, com certeza. O meu pai ali, o pessoal pergunta quanto gastou, cara. Só de parte de injeção, galera, respondendo a pergunta aí. Eu acho que só de injeção já passou do sete pau, já. Não, é, mas gasta, não tem jeito. Já passou do sete pau. Não, passou muito, porque ele trocou. Ele tinha comprado SFD300. Sim. E agora ele pede a 400. Ele colocou 400, já. Já deve estar ali quase beirando uns 10 mil, cara, só de injeção. De, porque ele colocou uma bomba lá, que era forte, mas não era tão boa assim. Ele pôs uma mais top agora, então, juntando tudo aí. É por isso que é bom, toda vez que for fazendo um tipo de instalação desse, sempre procurar um profissional, pra que você não gaste duas vezes, né? É, esse foi o verdadeiro problema. É que se ele pegasse ali, ó, com essa mesma configuração que tá agora, eu acho que com um sete conto ele tinha feito, né? Tranquilamente. Com uma vez. O que, qual é o ideal, qual que é o projeto, o que que vai atingir de cavalaria, tudo certinho, pra saber que bico usar, que bomba usar, enfim, pra não gastar duas vezes, né? Que, no meu caso, me ferrei um pouco por falta de informação, né? Sim. Me ferrei dois agregados, que um já era do carro. Exato. Dois agregados, motor de partida, motor de partida, cara, é diferente, você acredita? Ah, não, é diferente. No motor 1.0, eles são só dois parafusos de fixação, e não tem nada a ver. E além disso, esse é diferente também, porque tem um de três fixação também, só que ele tem tipo uma bucha na ponta. Ah, sim. E esse meu não, esse moderno, ele é diferente. Não, mas isso daí, no caso, motores AP, mesmo esse que tem, ó, tem um eixinho que encaixa lá na bucha do câmbio, ou esse moderno igual você colocou no seu carro que não tem o eixo, todos eles funcionam. Daria certo lá também. Motor AP, são três parafusos de fixação, seja ele com o focinho, né, que o pessoal fala, ou sem o focinho. Todos eles funcionam. É, que no caso eles me mandaram um, junto com o motor, só que com o focinho. Aí ele encaixava na carcaça do câmbio. Ah, mas aí, te mandaram um do motor 1.0, não foi? Não sei, cara, dá pra eu dar uma olhada lá pra vocês verem. O cara tinha falado pra mim que era do 1.6, mas... É, tem que, por isso que eu falei, tem que, o ideal é procurar um profissional que entenda certinho, um profissional de sua confiança, ou que alguém indique. Pra não gastar. Exato. Então, ou seja, galera, no mundo automotivo, conhecimento, contato é tudo, meu. Verdade. É tudo porque, mesmo um projeto mais básico, que já não tá mais tão básico assim, e depois, se for pra uma turbininha, já vai ser um outro nível, né? Exato. Já vai ser uma coisa mais complexa aí, já... Nem sei se eu... A minha ideia era de terminar o projeto e talvez passar ela pra frente pra começar um novo projeto pro canal. Uhum. Mas, cara, se ficar... Ah, não, mas tem bastante coisa aí pra... Tem bastante conteúdo pra criar esse carro. E se ficar do jeito que eu tô pensando aqui esse carro, acho que vai ser duro de desfazer dela, que eu sou praticamente o segundo dono dela, né? É. Eu sou o terceiro, mas passou de um carro da família, do tio dele pra ele. Uhum. Então, eu sou o terceiro dono, mas a segunda família, que ela faz parte. Exato. Então, é um carro que tá servindo, né? Alinhadinho, não sei. Sim, um carro bem estruturado, né? É, se ficar gostoso de dirigir aí, eu... Ah, acho que não vai vender, não. Cara, pô, com quatro em um direto lá dentro, na hora que eu fui na partida de novo, eu já gostei do barulho. Pô, aqui dentro não tá tão alto. Exato. Mas é isso, então. É, não lembro se tem mais alguma coisa que o pessoal fica perguntando lá do... Não. Aí eu fiquei indo responder, não lembro direito. Eu acho que é mais isso, cara. Não, mas qualquer dúvida... Qualquer dúvida, hein? Se os inscritos tiver mais perguntas, galera, qualquer dúvida, né? Sobre FT, agora eu tenho o cara pra responder aqui. Vocês coloquem aí no comentário, tá? Coloca aí que se eu não responder na hora é porque tô corrido e tudo, mas eu vou... Se eu souber responder, eu vou estar respondendo. Se eu não souber, eu vou pegar informação com o Douglas. Se ele não souber aqui vai ser muito difícil ele não saber. Ele tem lá vários contatos também. Inclusive a galera vai pra arrancada direto, né? Também, né? Tem bastante gente conhecida que vai. Tava falando com a Paula, meu, com a minha mulher... Esses dias, né? Falei, eu queria muito ir num negócio de arrancada. Cara, você vai gostar muito. Vai que é muito legal. Não pra correr assim, pra ver mesmo, entendeu? Só pra ver como funciona. Só pra ver como funciona. Não que eu não quisesse acelerar, mas eu não tenho carro pra isso. Mas... Quem sabe. Só pra ver como funciona. Sim. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado aí. Qualquer dúvida, comentários aí que a gente vai tentar conversar com vocês. Vai tentar esclarecer pra vocês. Espero que tenham gostado desse formato diferente de vídeo, né? É difícil a gente fazer entrevistas aqui no canal. Sim. Uma vez eu conversei com o Ricardinho da CF lá, que... Sim. Sobre o remap da Tribeca. Que inclusive... Eu acho que agora falta pouco. Só fazer o... O intake lá de ar, só tá faltando isso. O escape já tá pronto, né? O remap. Só falta isso pra fazer o remap dela. E... Tempo, né? Também pra ir lá. Isso é o mais importante. É. Tempinho pra ir lá e é isso. Tá bom? Show de bola. É essa. Valeu, Ed. Obrigadão, Carlos. Um abraço. Um abraço. Obrigadão, viu? Te ligo. Tchau, tchau.